E aí, Clãs Sheldon aqui. Hoje a gente está voltando com The Messenger. Metroidvania é sensacional para PC e consoles. Baratinho, pelo menos no PC. E hoje a gente vai fazer mais uma parte da nossa enorme gameplay. Na verdade, na verdade, hoje a gente vai conseguir obter a última nota para a conclusão do jogo já. No penúltimo vídeo a gente resgatou os Phobitos, fez a ponte para uma área para enfrentar o Rei Demônio. A gente derrotou o Rei Demônio, pegou a coroa dele e hoje a gente vai fazer o seguinte. Vamos usar a coroa dele. Nessa área aqui da Torre do Tempo, em vez de a gente ir para a esquerda, pegar os portais, a gente vai vir para a direita. Vai ter um carinha aqui, uma porta trancada e olha só que legal. Tem certinho espaço para encaixar a coroa do Rei Demônio. A gente acabou entrando no desafio sem querer da Torre do Tempo, que é uma área lá que você faz e ele deixa você voltar lá para coletar algumas moedas. Beleza, vamos entrar aqui. Hum, você gostou do portalzinho? Ele chega a ser meio assustador. Depois de anos de pesquisa, eu percebi que um dos itens que precisamos para recuperar está exatamente no futuro e que estamos tentando evitar. Se os meus cálculos estão corretos, ele deve te levar até lá. Mas, para ativar, precisaríamos de uma relíquia cheia de magia demoníaca. Que é o que a gente tem ali, a coroa do Rei Demônio. O abismo olha para você. Olhar de volta? Sim. É a área do abismo aí. Olha que legal. Que lugar é esse? Consigo sentir algumas de minhas irmãs escondidas de medo. Vou chamá-las. Elas podem ajudá-la a atravessar este reino infectado. Essa fadinha a gente pegou, tem um tempo já. Olha as suas fadinhas aí. O que elas fazem? Elas abrem portais no passado dentro do abismo. Onde era só o espaço, ele não estava infectado ainda. E é relativamente fácil. Não tem muito segredo aqui não, viu? Só tem que ir explorando. Com calma. Não precisa se afobar. Você pode cair aí. Um buraquinho. E ninguém quer isso, né? Vamos descer aqui com calma. Ali tem que descer. Tirar a fadinha do âmbar. Eu acho que ela vai subir. Legal, né? Vamos subir primeiro. Tem uma fadinha para cima. Tem bicho para tudo que é lado, viu? Eu sinceramente não sei. Acho que não tem mapa, né? Não tem mapa. Aqui tem uma fadinha escondidinha. Era tudo obrigatório mesmo. A gente foi meio para o rumo. Acabou acertando. Aqui é. É queda. Ali tinha uma fadinha no âmbar, mas acho que não é o momento. A música é legal. A música desse pedaço aqui está bem legal. A gente está matando os inimigos, mas não tem obrigatoriedade nenhuma, viu? Acabou passar. Correndo já que eles voltam. E é muito bom dar uma boa memorizada no caminho. Mais ou menos. A música vai pegar depois. Poxa, o vídeo não é muito longo. Então vai ser um sucesso. Onde a fadinha foi? Tem uma liperesa que a gente não foi. Não vai verificar. Não vai conversar com ela agora, não, viu? Nossa. Vamos para cá. Eu não sei. Eu vou por rumo e dá tudo certo. Então, tá bom, né? Vamos ver para onde a safadinha vai. Mas já aqui, eu não me lembro desse bicho. Cheio de olhos para todos os lados. E olha que legal que temos aqui. A última nota do jogo. E ali tem tentáculos para todos os lados. E o mar. Vamos pegar a última nota e vai ser uma correria, hein? Prontinho. Você conseguiu a nota da coragem. Parece apenas para aqueles que se aventuram adentro do maior desconhecido. É uma das notas necessárias para criar uma melodia que quebrará a maldição. E olha as consequências. A partir de agora, provavelmente não vou falar muito, não. Porque vai ser uma correria. Olha o bicho, olha o bicho. Que coisa horrorosa. Ai, 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 ai. Desculpa. Tem que usar. Ah! A cara do diabinho é melhor. A cara do diabinho é melhor. Deu tudo certo, mais ou menos. Um pouco tenso por enquanto. Deu tudo certo. Deu é sempre usar aí os negocinhos. Ai, 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 ai. Ah! Uh! É isso. É isso. A última nota é isso. Tem que usar o gancho sem parar. Senão, você é destruído. Até que a gente foi bem. Morremos uma vez só. Nossa, você voltou? Nunca mais. Isso é incrível. O que você achou? Uma abominação que não consigo descrever como palavras. Da hora, algo mais. Encontrei uma das notas musicais. Isso. Eu sabia que você... Você sabe o que isso significa? Acho que estamos um passo a mais. Perdoa de quebrar a maldição. Isso. E que o lojista tem que lavar a louça por uma semana inteira. Eu ganhei minha aposta. Obrigado. Fizeram uma aposta que a gente ia morrer. Ou não ia dar certo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. A gente vai chegar aqui. A gente tem todas as notas. Nossa Gameplay é gigantesca. Deu um louco pra caramba pra fazer. Então, o que devo fazer agora? Hum, através do poder da música, o pergaminho enquanto ara nasce o criador. Eu vou colocar as notas. Talvez a gente vai ler um pedacinho da história. Vamos lá? Hum, contemple a caixa de música. Diz a lenda que ela é uma relíquia que mantém a maldição na humanidade. Vamos lá. Oh, que legal. Eu esperei juntar as seis pra colocar tudo por uma vez. Pra dar um efeito mais bonitinho. Hum, até que enfim a melodia está completa. Ok, e o que vem depois? Eu sei lá. Eu lá sei. O que? Oh, meu conhecimento se limita à profecia, que termina com o recolhimento de todos os notas musicais. Bem, alguém aqui tem que saber. Realmente, corajoso. Mensageiro. É hora do primeiro. É hora do primeiro de nossa ordem contar a você sobre a origem da maldição. Agora a gente vai saber toda a história. Volto logo depois. É melhor que isso seja importante. Contemple a melodia está completa. Impossível. Será que finalmente estamos chegando no fim? Será que finalmente a gente está chegando no fim dessa grande coisa aí? Eu conspletei a melodia. Você sabe o que fazer a seguir? Bem, acho que é justo. O que eu oficialmente te perdoo por dizer que minha loja não parecia uma loja. O quê? Quando nós conhecemos, fiquei feliz em lhe mostrar o lugar e depois você disse que não parecia uma loja. Você ficou remoendo isso o tempo todo? Eu só estava tentando jogar a conversa fora. Tanto faz, tanto faz. São águas passagens. Vendo todo o progresso que você fez, é hora de te contar o que realmente está acontecendo. Aqui vamos nós. Vamos lá. Isso era a história do The Message. Por que tudo isso? Séculos se passaram em harmonia até que um dia eles assistiram impotentes enquanto o mundo inteiro era inundado. O único pedaço de terra restou. Sempre adaptável, a humanidade reuniu seus sobreviventes e construiu um enorme templo onde eles tentariam encontrar um novo propósito. Respondendo ao chamado desses tempos conturbados, um casal formidável se apresentou para a liderar. Dotada de uma voz bela e uma habilidade sobrenatural para criar ornamentos hipnotizantes, todos a chamavam de Musa. Vai a Musa. E ele, sempre estoico, destemido e misterioso, foi chamado de Sombra. Musa e a Sombra, tá certo. Depois de uma década de relativa estabilidade, os céus começaram a brilhar em vermelho, como se uma guerra estivesse sendo travada contra os gigantes do céu. Tá, e os demônios? De fato, um exército de demônios, destruidores de mundos, haviam encontrado o reino humano. Com os protetores da humanidade à beira da extinção, a Musa e a Sombra inspiraram todos a se prepararem para o ataque inevitável. O exército de demônios era forte demais. O templo foi perdido e a Musa foi morta enquanto tentava proteger seu povo. E ela era só uma artesã, pelo que eu entendi. Lutando com uma traslágrima, a Sombra pegou a criação afinal dela para manter como lembrança uma caixa de música. Abandonando o templo para o rei demônio, ele levou os últimos sobreviventes de sua raça para a margem oeste da ida. Essa última defesa foi bem sucedida e depois de instruir seu povo a reconstruírem e permanecerem escondidos, o Sombra testou sua sorte. Cego pela raiva, ele disparou em direção ao templo em uma tentativa incessata de derrubar o rei demônio. Insultado pela ousadia de se ser derrotado, o rei demônio optou por um castigo pior que a morte. O rei demônio é bem mais feio aí do que quando a gente enfrentou ele, né? Convompendo a lembrança de seu amor como a Gêa Demonica, ele transformou a caixa de música de Sombra em uma conexão para o reino humano. Uma conexão para o reino humano? A cada 500 anos, eles voltariam para torturar a humanidade até que o abandonassem toda a esperança e se entregassem à extinção. O Sombra foi forçado a usar uma máscara amaldiçoada que sequestraria sua mente e o manteria em um estado de perpétuo sofrimento. Jogado dentro da caixa de música, ele tocaria o órgão para sempre para manter a magia da relíquia viva. Nesta prisão tão mental quanto física, ele seria o único a garantir que a maldição em seu legado fosse mantida. Mas o desejo do Sombra era forte, e sua sanidade voltaria em lapsos, permitindo que ele usasse de seu crescente conhecimento de magia demoníaca. A luta para se livrar da maldição duraria séculos, então seu povo precisaria da habilidade de cooperar durante gerações. A viagem no tempo era a chave. Com seu último esforço de sanidade, ele escreveu um pergaminho imbuindo-o com poder suficiente para sintonizar seu portador com a magia do tempo. Que é aquele pergaminho que a gente pegou no começo do jogo. Antes de perder a cabeça completamente, ele teletransportou sua última esperança, o pergaminho, para o esconderijo de seu povo. Como logo perceberam, o pergaminho lhes permitia enxergar manifestações estranhas, coisas que nem toda mente era capaz de suportar. Olha lá, ao longo do tempo. Os mensageiros. Apenas alguns aventureiros corajosos tinham força de vontade suficiente para carregarem o pergaminho. Eles foram batizados de mensageiros. Os mensageiros de todos os tempos. Com a capacidade de atravessar rupturas do espaço-tempo, eles ganharam acesso ao vazio, um refúgio seguro fora do tempo. Mensageiros de todos os períodos do tempo logo se reuniram ali a ponto. O ponto de encontro perfeito para sua interminável guerra. Os carinhas do templo, cada um deles é um mensageiro como nós. Mas no fim das contas, conhecer habitantes do futuro, ou mesmo seu próprio alternativo, pode ser problemático para alguns. Depois de alguns incidentes, onde mensageiros mais primitivos entraram em choque, eles optaram por esconder suas aparências. Assim, a Ordem das Vestes Azuis foi fundada e, junto, eles construíram sua sede à Torre do Tempo. Cada ciclo de maldição teria seu campeão, que se juntaria à Ordem depois de passar o pergaminho para o próximo mensageiro. E a gente quebrou esta brincadeira. Com o apoio dos vestes azuis, depois de muitos ciclos, a caixa de música foi recuperada do tempo esquecido. Embora a relíquia fosse poderosa demais para ser destruída, uma nova esperança foi encontrada naquele dia. Forças misteriosas do mundo começaram a se materializar na forma de notas musicais mágicas. Depois que um mensageiro particularmente talentoso conseguiu reunir duas delas, uma ideia surgiu. Uma ideia tão insana que talvez funcionasse. Se eles criassem uma melodia forte o suficiente para violar o fintiço de proteção da caixa de música, talvez um mensageiro poderia entrar e resgatar o sombra. Tá aí a história. E agora você sabe, não tenho certeza do que você encontrará dentro da caixa de música, mas se temos uma chance de salvar o sombra, é essa. Fique alerta, a mente dele deve ter invocado todos os tipos de armadilhas. Boa sorte lá fora. Hum, a caixa de música chama. Você está pronto para enfrentar o seu último desafio, mensageiro? Não, porque a gente já fez um vídeo longo demais hoje. E no próximo é o final de The Messenger. Eu acho, com a certeza. Tá aí a história, né? Cada um desses caras é um mensageiro. Eles chamaram a gente de mensageiro talentoso, mas na verdade a gente falhou em instruir o mensageiro nosso o seguinte. E como ele morreu, a gente teve que fazer o serviço dele. Esse é o ponto. Então a gente é o mais incompetente dos mensageiros, mas ao mesmo tempo é o herói da história. Fica assim, pessoal. Gostou de mais um episódio de The Messenger? Deixe seu like, se inscreva no canal, adornei nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroidvania em recomendações. E The Messenger é um jogo indie, um Metroidvania e uma recomendação. Incrível, né? Deixe um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.